Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Sempre um prazer te receber aqui na minha clínica. Prazer é nosso e nós estamos aí, né, começando mais um projeto aí, o Quero, Eu Posso, que eu falo assim que buscar qualidade de vida a gente nunca pode parar. Com certeza, é pra vida toda. É pra vida toda, né, porque quantas coisas a gente vive no nosso dia a dia, se a gente não se cuidar um pouquinho, né? É verdade, o cuidado ele é fundamental pra uma boa qualidade de vida, né? E pra tudo isso a mente tem que tá boa. Com certeza, a mente é a nossa principal ferramenta pra tudo, né? Se ela não tá boa, nada vai pra frente. Gente, né? Por isso hoje nós vamos estar abordando o assunto... Cuidando da sua mente, né? Gente, cuidando da sua mente. A hora que eu vi esse assunto aqui, como cuidar da mente? Eu quero que... é uma pergunta que eu quero até fazer, né? Como eu vou cuidar da minha mente pra mim não ter tanta ansiedade que você disse já, né, que nós já falamos, de tantas as coisas que a gente fala aqui. Como cuidar da mente? Então, eu trouxe esse assunto hoje, vou começar falando da abordagem que eu trabalho, tá? Não é toda psicóloga que trabalha com a mesma abordagem psicológica, mas eu aqui trabalho com a abordagem cognitiva comportamental. Que seria? Então, que é uma abordagem que trabalha exatamente com os pensamentos, com as emoções, que geram um comportamento. Exatamente sobre isso que eu vou falar, porque um tem consequência no outro e aí se dá o pensamento. Então, como que essa abordagem trabalha? Nós temos um pensamento, esse pensamento, ele gera uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. Isso significa, nós nos comportamos de acordo com o que nós pensamos. Sim, sim, sim. Certo? Faz sentido, né? Faz sentido. Então, ele trabalha que vai gerar um comportamento. Sim, sim. Então, assim, por isso a importância, né, de estar sempre atenta, sempre consciente sobre os nossos pensamentos. Porque é ele que vai gerar as nossas emoções e é ele que vai gerar os nossos comportamentos. Então, se você quer mudar um comportamento, você precisa começar mudando a sua forma de pensar. Pera aí, nesse bate-papo aqui eu vou te interromper várias vezes, tá? Pode perguntar. Como que eu vou mudar minha maneira de pensar? Naquela hora que eu tô pensando em determinada coisa que não seria legal e eu tenho que fugir daquilo? Então, na verdade, não é fugir. É mudar o foco. É entender, na verdade. Muita gente não tem consciência do que tá pensando. Por isso que eu falo que a terapia, né, aqui o processo terapêutico, ele não é só pra quem tem um transtorno mental ou pra quem tem um problema muito sério de saúde, mas também pra quem busca autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aqui entra, esse é um dos pontos. Se você quer mudar um pensamento, quer mudar um comportamento, primeiro você precisa entender a sua forma de pensar. Por exemplo, a sua forma de pensar, ela não é igual a minha forma de pensar. Tem muita gente que passa pela mesma situação que uma outra pessoa, mas cada uma reage de uma forma. Sim, sim. E por que será que isso acontece? Porque ela trabalha melhor a mente, né, em determinados momentos. Sim, ela tem mais consciência dos seus pensamentos, tem mais inteligência emocional, consegue entender melhor as suas emoções, lidar melhor com as suas emoções. Que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, né. Tudo aquilo que me deixa triste, por exemplo, eu lembrar da minha mãe, me deixa muito triste, porque eu tenho muita saudade dela. Certo. Então, o que que eu procuro fazer? Não lembrar. Sabe, eu não sou uma pessoa, não sei se tem a ver com o que você tá falando, eu não sou uma pessoa que fico lá, ai, minha mãe, vou lá onde ela morava, fico olhando as coisas dela, fico admirando, fico pensando naquilo que ela fazia, pego a foto dela, fico olhando, não faço isso. Entendeu? Eu tive meu tempo de luto com ela, fiz tudo certinho. Mas eu não faço isso porque eu fico triste, eu tenho saudades, então, não sei se é isso... Isso entra, mas entra numa forma não tão saudável de lidar com as emoções, porque é a fuga, né. Então, já que quando eu penso, eu fico triste, eu fujo disso. Talvez, sim, algum... não. O ideal é você acolher o que você tá sentindo. Então, hoje eu vi essa foto, eu vi, lembrei dela, eu tô triste, eu vou lidar com isso, eu vou acolher esse sentimento, eu vou pensar numa outra forma de pensar sobre isso, nas memórias boas, no que já ficou, no que eu tenho de aprendizado, até que isso não se torne mais uma dor. Se você foge do que você tá sentindo, se você foge de uma emoção, porque eu também costumo falar que todas as emoções são necessárias, né, a gente quer viver só alegria, só felicidade, mas a tristeza, a angústia, a saudade, como você disse agora, também são emoções fundamentais pra nossa vida. Então, se você foge delas, você não aprendeu a lidar com elas, e toda vez que isso aparecer, toda vez que você ver uma foto, que você lembrar o que alguém falar sobre, você vai ter a mesma emoção, porque você não aprendeu a lidar com essa emoção. Mas, por exemplo, olha eu aqui, fazendo terapia, eu digo você. Por exemplo, assim, minha mãe sempre aparece vídeo que o meu filho postava dela. Certo. Aí, a hora que eu vejo, eu assisto. Aí, eu fico com aquela saudade, eu lembro das coisas boas. Mas aí, eu falo, não, chega. Porque se eu continuar naquela tecla, eu vou começar a ficar triste. Sim, você vai alimentar um sentimento de saudade, não é verdade? Isso, agora eu não sei, né? Tem saudades que elas são normais, sim. Saudade de uma pessoa que foi muito importante pra você, que participou muito da sua vida, momentos que não voltam mais, tá, tudo bem. O que não pode é você fugir disso. Então, ah, não quero nem que fale do assunto, não quero nem ver quanto. Não, 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 eu não gosto que prolonga, entendeu? Que aquilo fica uma coisa comprida, né? Não, aí tudo bem. Aí sim, é uma forma saudável, mas deixa que você saiba lidar com isso. Então, você já sabe que vai vir uma tristeza, que talvez aquele dia você fique mais, é, mais testinha, mais pensativa, mais reflexiva, mas você não foge. Você acolhe esse sentimento. Tá bom, eu vou ver esse vídeo, mas eu sei que eu vou ficar assim, e eu sei como deixar que os dias levem esses momentos embora também. Vou tirar o lado positivo de tudo isso, vou entender que foi importante, mas passou, assim como várias outras coisas, hoje, né, no meu presente, também são importantes e também vão passar. Isso é conhecimento. Dar um outro significado. Isso é você ter consciência do que você tá sentindo. Então, assim, por exemplo, o que é medo pra mim? Eu sinto medo quando acontece um fato. Eu sinto saudade quando me falam sobre determinado modo. Eu me sinto feliz quando tal coisa acontece. É que, normalmente, a busca é por essas emoções negativas, né? Ninguém vem aqui e fala, ah, Nalô, eu queria entender porque eu tô tão feliz. Não, porque tá feliz, quer ficar feliz, né? Normalmente, a busca é, realmente, não sei porque eu tô tão triste, eu não sei porque eu tô com tanta angústia, eu não sei porque eu tô tão irritado. E aí, o entendendo a mente é isso. Você tá irritado, você tá triste, você tá ansioso por conta de um pensamento que você teve. Entende? Então, a gente trabalha aqui na construção ou na desconstrução, né, de um pensamento. Porque o problema não são os fatos, mas a interpretação que nós fazemos dos fatos. Entende? Então, pode acontecer uma coisa horrível com uma pessoa, a mesma coisa horrível com outra, elas vão reagir de formas diferentes por conta das ferramentas de aprendizado, de formas de lidar que cada um tem. Então, quanto mais você entende o funcionamento da sua mente, então eu trouxe aqui, eu não trouxe uma fórmula mágica, né? Faça isso que você vai entender a sua mente. É isso que eu quero dizer, não existe fórmula mágica. A única fórmula que eu posso colocar e cada um aplica na sua vida é essa. Um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, vamos entender o pensamento. Você não se comporta como se comporta à toa, né? Você não reage da forma como você reage à toa. Então, daí é aplicar isso na vida de cada pessoa. Mas a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha dessa forma. A pessoa chega e fala assim, ah, Nalu, eu tô muito mais irritada do que eu era antes. O que tá acontecendo? Vou entender a história de vida dela, vou entender quais são os pensamentos, o que é que ela tá pensando, que tá desencadeando, que emoção que tá desencadeando, que nesse caso seria a irritação. E quando ela está irritada, qual é o comportamento que ela tem. Entende? Porque ela pensou em algo, ela ficou irritada, é a emoção, ela vai ter um comportamento de brigar com a família, brigar com o amigo, brigar com o marido, esposa, filho. Então, esse é o comportamento. Mas da onde vê esse comportamento? Quando ela chega e fala, ah, eu tô brigando demais com o meu filho. Tá, o que tá por trás desse brigando demais? Aí a gente entende o ciclo de cada pessoa. Mas esta é a formulinha, que não dá pra ser aplicada igualzinha pra todo mundo, mas que você encaixa na vida, assim, de cada paciente, de cada pessoa, de cada problema, cada situação que você tem no seu dia a dia. Entende? Então, na realidade, temos que conhecer a nossa mente, mas nós vamos passar por tudo isso. E o que muda? Pois é. O que muda não, né? Você vai aprender a lidar com a sua mente, você começa a se comportar de forma mais leve, de forma menos explosiva, de forma menos impulsiva. Impulsiva é aquela pessoa que não pensa pra agir. Porque não tem consciência sobre os seus pensamentos. Ela vai lá, ela ficou irritada, ela brigou e não sabe como lidar com aquilo. Se você aprende a lidar com os seus pensamentos, você vai ter emoções melhores e você vai ter comportamentos melhores. Então, você vai entender por que eu brigo tanto com o meu marido. Então, você entendendo o porquê, você consegue mudar esse comportamento. Vai brigar menos. E isso, uma psicóloga vai estar me ajudando. Isso, com certeza. Esse é o processo terapêutico de quem busca acompanhamento cognitivo-comportamental pra entender os seus pensamentos. Essa é a estrutura. Porque sozinha ela não vai conseguir entender. Olha, sozinha ela até consegue. Só que é muito mais difícil. Eu falo, tem processos que duram anos, anos, às vezes, né? Porque a gente nunca se conhece o suficiente. Não vai chegar um dia que você vai falar, ah, tá bom, já me conheço o suficiente. Não, a gente vai aprendendo sobre a gente mesmo conforme os dias, conforme as situações, conforme as pessoas, conforme os meios em que a gente tá, né? Então, pode ser que demore anos esse processo. Pode sozinha? Pode. Você pode ouvir, ler um livro, ver um filme que te faça ter alguma reflexão, ou ver um podcast. Hoje em dia tem várias páginas, até de psicologia, que te ajuda bastante com isso. Só que é muito difícil você ter esse insight que eu costumo falar de eu ouvi uma história, teve a ver comigo. E aí, eu vou usar dessa história como exemplo pra aprender a lidar com as minhas emoções. A psicóloga com uma visão de fora pode falar, olha, fulano, você já percebeu que isso acontece? Quando isso acontece? Ah, ela consegue mudar. Porque ela identificou. Então, é mais difícil sozinho, porque é mais difícil você identificar, mas também não é impossível. Também não é impossível, não. Então, é possível sim, através de filme, livro, podcast, podcast, tem muitos hoje também que ajudam bastante nesse entender a sua mente. Mas, com uma pessoa te falando, te ajudando, é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, na realidade, quem tá nos assistindo, como eu, se tá se sentindo, se é dessa maneira, se a gente tem esse comportamento, tem que buscar ajuda. Com certeza, com certeza. Busque ajuda é pra melhorar, né? Ninguém, se você identificar que você tá tendo um comportamento que você não gostaria de ter, ou que tá te prejudicando no dia a dia, você gostaria de mudar, saiba que é totalmente possível de mudar a partir dessa estrutura que eu disse. Você entendendo seus pensamentos, suas emoções, você consegue mudar um comportamento. Então, tem gente que fala, não, mas eu sou assim mesmo e não vou mudar. Você só é assim mesmo e não muda, porque você nunca mudou esse padrão de pensamento. Mas é possível mudar sim, através da terapia, né? Através da metacognição que eu falo, que é pensar sobre os próprios pensamentos. E antes de terminar, uma perguntinha. E aquela pessoa que pensa assim, não quer mudar o filho, e a mãe quer que ele venha na psicóloga pra ele mudar, mas ele não quer, não adianta. Olha, não adianta, assim, é muito difícil, porque a pessoa que não quer, assim, eu falo que o trabalho com o psicólogo, ele é uma via de mão dupla. Ela não é uma via de mão única. Se a pessoa chega e não se abre, não conversa, não tem como você ajudar, porque você só vai conseguir ajudar de acordo com as informações que a pessoa te trouxer, né? Então, é muito difícil, porque a mãe fala, vai, ele chega e fala, mas eu não tenho nada pra falar, eu não quero falar, eu não quero estar aqui. Não adianta. Não, a pessoa precisa estar disposta a se abrir, a conversar, porque senão não tem como, né? Não tem como adivinhar. É a mesma coisa de um usuário de droga, né? Ele só consegue buscar ajuda quando ele quer. Porque caso contrário, se ele não quer, né? Ele vai tomar medicamento, ele vai ter um tratamento, só que o medicamento, ele é como se fosse um band-aid quando você machuca. Ele vai tampar o buraco ali naquele momento, mas o problema vai voltar a acontecer. Por isso que a pessoa realmente tem que estar disposta, né? Foi um bom exemplo esse que você citou. Então, realmente, né? Se você quer mudar a sua mente, você tem que estar disposta, porque não adianta falar de, ah, eu quero, mas não se esforça pra isso, né? Exatamente. Não busca ajuda. E a Nalu atendendo aqui, um consultório super aconchegante, que até eu, quando eu cabo agora as entrevistas, eu quero tomar o quê? Tomar um cafezinho, né? E ainda dá só um cafezinho, né? Tem cappuccino aqui ainda, né? Tem cappuccino, tem chocolate. Isso é muito bom, o chocolate. A Vitória quer o chocolate, né? Um consultório super, né? Que eu falo assim que, pra gente, como que eu posso dizer? Tem que ter um ambiente também saudável, um ambiente que você se sinta bem confortável, né? Sim, sim. Foi o que eu tentei proporcionar aqui mesmo, né? Um ambiente confortável, seguro, pra que você realmente chegue e se sinta confortável e entenda que é o seu espaço, né? É verdade. Um espaço sem julgamento, um espaço seu. Aqueles 50 minutinhos pra você tirar do mundo, da loucura que é esse mundo, pra se conectar com você mesmo, né? É. Obrigada, viu, Nalu? Adoro aqui, né? Adoro esse lugar. É sempre um prazer. Que eu falo assim que, onde você busca ajuda, principalmente na mente, tem que ser bem saudável, bem confortável, porque senão a gente realmente não consegue. Não evolui. E aqui eu vejo um equilíbrio muito grande, que Deus abençoe. Tá bom? Amém! Sempre um prazer participar aqui. E foi mais uma dica aqui com a nossa psicóloga, Nalu, pra você. Amém!